Fala, IOEI! E aí, filho? Ai...música Ah, como é que é? IOEI Music Ai, 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 música Isso! Vamos tocar uma musiquinha pro pessoal? Claro que sim Então vamos, conta aí 1, 2, 7, 8 E? 1, 2, 3, 7, 8, 9, 14, 15 E? 1, 2, 3, 4, 5 Vai! Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 Hoje tá, ouça, ouve, se encresce, não, menininha, hoje você vai aqui. Tá brincando? Aqui? O bando meu. O bando meu. Um, dois, sete, oito, quatorze. E? Já. Vai! O bando meu. Ouça, 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 ouça. Ah! Ah! Ah!